. E eu vou passar para vocês as dicas dos erros e acertos. O que acontece? Muitas pessoas ao fazer a gaminhada, usa óleo. Óleo é perdição da cozinha. Cancele o óleo. Não pode existir óleo na sua cozinha. Use azeite. Abuse do azeite, azeite extra virgem. Para que? Para você fazer essa gaminhada maravilhosa, você vai necessitar de usinar seus produtos. A cebola. Pegar a cebola para ficar bem pequenininho. Pegar a cenourinha bem pequenininha. A salsinha, a cebolinha, deixa reservada Uma dica muito importante Muitas pessoas ao fazer o cozimento do arroz Mistura a própria galinha com o meio do arroz Não, faça separado Faça a galinha, frita a galinha Com o próprio tempero que você usar na fritura da galinha Você vai pegar, reservar essa galinha com o tempero Com aquele tal Fazer o arroz separadamente na água Na primeira água, na primeira água Essa é mais uma dica importante Na primeira água, no primeiro cozimento do arroz E começou a cozinhar Antes de finalizar ele Você vai pegar aquela galinha que você fritou E adicionar no arroz Misturado, bem misturado Para obter essa consistência maravilhosa aqui Vai chegar no ponto final aqui E detalhe, a terceira dica Para essa galinhada ficar maravilhosa É usar salsinha e cebolinha Após todo o processo Primeiro, cozinhar o arroz Segundo, separar, fritar a sua galinha Depois, tecendo, o que vai fazer? Misturar a salsinha e cebolinha no final E claro, decorar com uma lei de ane Depois, com o ovo Com a salsinha do sino Você pode brincar E faz um prato maravilhoso, delicioso Um prato tradicional mineiro Onde você vai estar fazendo aí no seu dia a dia Na sua casa Agora, o erro Os três erros Não usar azeite Não usar... Usar azeite Não usar óleo de cozinha O segundo Pegar o arroz sequinho Não deixar cozinhar demais Para misturar a galinha dele no meio dele ali E o terceiro Terceiro erro que muita gente faz Usar qualquer arroz Não Um arroz de qualidade Um arroz de joão Um arroz de prato fino Use arroz de qualidade Muitas pessoas falam Qualquer arroz Não use arroz quebradinho Use arroz de qualidade É isso aí Eu sou Jardim Islava Até mais Abaixo do vídeo Que eu vou deixar a receita para você Se inscreva no canal E aí E aí